Sob o olhar atento de muita boa gente da comunidade do pádel, culminou este fim de semana ao vidro Open 5000 numa promoção do Playtime. Rosa e Fabiana, que ficaram na primeira posição na classe F1, eram duas jovens bastante felizes porquanto é o terceiro título consecutivo da dupla em três finais hora disputadas. Já são três vitórias consecutivas e está mais do que comprovado que somos a F1 melhor de Angola, número um. Participamos de três finais seguidas com duplas diferentes que também são meninas muito fortes no pádel aqui em Angola. Com certeza nós vamos trabalhar nisso, temos muitos apoios dos nossos patrocinadores, do nosso treinador e o objetivo é isto, ganharmos o próximo torneio também, novamente defender um título, com certeza que não foi uma época muito fácil, mas nós estamos aqui sempre juntas na parceria, ajudarmos e apoiarmos uma a outra e vamos lá tentar ganhar agora o próximo torneio que agora somos as tricampeães. Na vertente M1, o troféu ficou com a dupla Carlos Sousa e Sérgio Vieira que enalteceram a conquista do Saptro, mas acima de tudo a organização da prova. Temos vindo a crescer enquanto dupla, a soltar-nos um pouquinho mais, a ter mais confiança em cada pancada e os jogos não são fáceis, mas nós estamos a torná-los um bocadinho mais fáceis. Nós podemos prometer sempre o máximo de empenho, concentração e a entrega total ao jogo. O segredo é a forma como nós abordámos o jogo, sempre com bastante seriedade e com respeito pela dupla. O Sérgio foi um bicho enorme, a forma como jogou e foi crescendo ao longo do torneio, muito bem organizado, um excelente ambiente durante toda a semana e manter o que tem e ir sempre melhorando o que já está a ser feito, está a ser fantástico. Mónica Casqueiro, da organização do Sertam, a afirmou na ocasião que foram superadas todas as expectativas e valorizou igualmente o apoio do patrocinador para a concretização do objetivo. Este torneio superou as expectativas, tivemos uma taxa de adesão enorme, foi muito boa, as inscrições esgotaram em 5 minutos e a meu ver correu muito bem, tivemos muita adesão desde o primeiro dia, jogos muito interessantes mesmo na fase de grupos e as pessoas aderiram e tivemos a casa cheia de sábado a sábado, foi muito bom. Eu acho que o Paddle é uma comunidade que está a crescer imenso, tem cada vez mais gente de todas as áreas, agradecer muito aos patrocinadores, espero que continuem a apoiar, espero que haja mais empresas a apoiar o Paddle, acho que o futuro passa por termos uma seleção, por termos uma presença lá fora, por trazermos competições internacionais para Angola. Mónica Casqueiro lançou por outro lado o convite aos novos fazedores da modalidade, mas o mais importante, a agradeceu profundamente à TV Belas pela excelente cobertura. O Playtime foi pensado para ser um espaço de família, assim queremos continuar a ser uma referência para crianças, para jovens e para os adultos a nível do Paddle e com os nossos camos de férias. É um espaço de família onde todos são bem-vindos. Muito obrigada à TV Belas por ter estado connosco, muito obrigada pelo bom trabalho, também espero que continuem a crescer, eu vou recomendar sempre a TV Belas. Playtime organiza com sucesso Alvidro Open 5000 e promete arduamente trabalhar para a realização de mais competições para o engrandecimento e crescimento da comunidade do Paddle. TV Belas, juntos criamos a nossa história.